Música Acabou há pouco a inauguração da Ponte Salazar, o Presidente Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o Tejo na Nova Ponte. A cerimónia foi esta manhã, em ambiente de festa dos dois lados do Rio, esta é a maior obra pública feita até hoje em Portugal. A Ponte abre ao público ainda esta tarde, por agora é tudo neste Direto da Ponte 25 de Abril.